Fui pro bailão, tive de glock Na sua frente sentei forte Tô no baile de favela, onde se revela As piranhas sentando E o tamborzão rolando Não adianta me intimidar Eu sou cria de favela, deixa eu sentar Eu sou cria de favela, deixa eu sentar Eu sou cria de favela, deixa eu sentar Que piranha é essa, que está de crocada Não pode ver os amigos que joga na cara Que piranha é essa, que está de crocada Não pode ver os amigos que joga na cara O cria de favela, deixa eu sentar O cria de favela, deixa eu sentar